A CIDADE NO BRASIL Repita a frase Agora vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAPA DA CIDADE SOBRE O CERDUM É UMA VERDADE É UMA E A CIDADE NO BRASIL ALSO A CIDADE NO BRASIL E DO ARR A CIDADE NO BRASIL Ixi, vai ser difícil Não, tá legal. Só... A CIDADE NO BRASIL 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 A FIJEM MARIA NOS DIA O CRISTO É VOCIL VENCER A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Bom, foi legal pra gente escutar o cachorro Eu acho que ficou legal isso daí Só que minha voz tem umas partes que ficam muito baixas